Bate-papo das seis, oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem, Rio Doce Radiologia, Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Muito bom estar com vocês mais uma quinta-feira. Eu sou a Maria Tereza Marianelli e vou apresentar hoje o Bate-papo das seis, que, gente, está incrível. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a Nicole Carlotto, terapeuta, que vai falar para a gente sobre o caminho do sucesso. Mas, antes disso, eu vou pedir para a produção colocar para a gente o TV SimCop, que já deve estar lá posicionado. Olha lá, gente. Olha como é que está o trânsito hoje. Quando eu vim para cá, quando eu estava chegando, estava um pouco pesado o trânsito. Como é que foi a sua vinda de Vitória, Nicole? Caminhão, trânsito, mas a gente conseguiu chegar tranquilo, graças a Deus. Mas, olha lá, hoje está mais movimentado. Quinta-feira passada não tinha carro, a gente ficou traumatizado. Falei, gente, a cidade é fantasma. Não, hoje já está mais movimentado um pouquinho. Essa é a nossa linhares linda. É verdade, né? Pois é. Gente, seja muito bem-vinda, Nicole. Obrigada. Você, que é terapeuta, é mentora, é professora e escritora também. Fantástico. Olha que coisa mais linda essa ruiva, gente. Obrigada, obrigada. Prazer em recebê-la aqui. Conta para a gente um pouquinho, Nicole, sobre a sua trajetória de vida, sobre o trabalho que você desenvolve hoje. Conta para a gente como é que foi isso. Bom, eu costumo dizer que antes de colocar qualquer título e falar quem eu sou, vem da minha identidade em Deus. Por quê? Quando a gente descobre a nossa identidade em Deus, a gente consegue voar e deixar os medos de lado, as angústias de lado, e consegue entender a paz que excede todo o entendimento humano. Por quê? Porque Deus é que nos guia, que nos encaminha e que nos direciona. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar, a gente vai do caminho do sucesso. E a minha trajetória de vida começou desde a barriga da minha mãe. Por quê? Desde a barriga da nossa mãe, a gente pode carregar traumas. Porque o bebê recebe tudo o que a mãe sente. Então, se a tua mãe passou por situações difíceis, se a sua mãe sentiu muita ansiedade, muita tristeza, muita angústia, muito medo, foi traída, tudo pode passar para o bebê. Fora também o que o teu pai sentiu na pré-concepção. Então, eu tive vários conflitos por causa de questões familiares, que vêm de memórias transgeracionais, de vó, bisavó, com ansiedade, que é o que a gente vê muito hoje em dia, de depressão. E eu percebi aquele padrão de remédio, de depressão, de tristeza, de angústia. Eu falei, eu não quero isso para mim. E aí, eu, como uma alma muito buscadora, muito querendo entender por que de tudo isso, a gente está aqui só para viver, trabalhar, estudar, e morrer, ganhar dinheiro, só isso que é a vida. E aí, eu comecei a ler livros, eu comecei a buscar, eu fui para o mundo das drogas, eu fui me afundando. E aí, um dia, a minha mãe me apresentou uma meditação chamada da Louise Rao, da Criança Interior. E eu comecei a ouvir aquela meditação todos os dias. E eu ouvi aquela meditação, e aquilo foi transformando o meu coração. E aí, eu comecei a despertar, conseguir me libertar das drogas, enfiei a cara nos livros, porque a gente não tinha muita condição financeira. Enfiei a cara nos livros, fui estudando, trabalhando, com 14 anos eu saí de casa. comecei a construir a minha vida. E nesse processo todo, eu fui aprendendo com os meus erros. E entendendo o quê? O que a Nicole faz com o que ela recebeu? Ela usa como ser uma vítima da vida, ou ela assume a responsabilidade da vida dela e faz as coisas acontecerem? E nessa trajetória toda, eu consegui me formar, eu sou nutricionista de formação, só que nas consultas, eu sou muito intensa, eu sentia que faltava algo. E quando eu atendi aquelas mulheres, você vê que não é só eu te passar um plano alimentar, e você vai seguir esse plano alimentar. Tem muita coisa por trás. A falta de amor próprio, a baixa autoestima, às vezes o descontar na comida, uma bulimia, uma anorexia, que não é só do padrão alimentar. E aí conforme eu fui vendo isso, eu comecei a trabalhar o amor próprio nas mulheres. Falava pra elas, olha no espelho, fala que você é linda, fala que você se ama. Natural assim, fui desenvolvendo. Aí elas saíram do consultório chorando, emocionadas, né? Nossa, a consulta da nutricionista parece de psicóloga. Aí eu falei, gente, eu tô na profissão errada. E aí eu comecei, continuei trabalhando como nutricionista, mas eu ainda não sabia qual era o meu caminho. O que que eu fiz? Entrei numa empresa em que gerenciava uma equipe. Então eu conciliei a nutrição com o gerenciamento dessa empresa em que fabricavam suplementos naturais. Suplementos pra ansiedade, pra depressão, pra energia e tudo mais. Fui acreditando na suplementação como um remédio pra tratar, né? Essas coisas. E fui ajudando as minhas pacientes com remédios naturais pra ver se é na raiz do problema. Só que eu entrei numa segunda depressão em que eu não conseguia levantar da cama. Quantos brasileiros hoje a gente vê que poxa, tem que ir pro trabalho, mas que porcaria, que tristeza. Já levanta naquela tristeza, naquela angústia. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu e meu marido, a gente entrou num completo mar de dívidas. Porque toda dívida esconde o quê? Uma falta emocional. E a vida foi apresentando pra gente o que a gente precisava curar. E aí eu fui fazer a terapia. Comecei a fazer terapia com a Elayne Urives. E essa terapia me despertou. Eu fiquei tão apaixonada que eu decidi mudar de profissão. Aí a minha família falou, você tá doida, né? Como assim? Você vai... A pessoa nutricionista vai virar terapeuta do nada. E as minhas pacientes de nutrição começaram a ser minhas pacientes de terapia. Porque elas já tinham tantos resultados enquanto eu era nutricionista que elas passaram a ser minhas pacientes de terapeuta. E elas começaram a conquistar os sonhos delas e eu fui me libertando do meu passado. E até hoje eu continuo buscando, buscando todos os dias melhorar e evoluir. Porque nós estamos aqui pra transbordar na vida das pessoas. Cada um tem um propósito aqui. O propósito de levar a comunicação, de trazer conhecimento, de mostrar o poder que as pessoas têm. E o meu intuito com o meu trabalho hoje é despertar essa identidade em Deus. Que é o que a mesma coisa que a física quântica diz. Que você cria a tua realidade. E a Bíblia diz o quê? Vós sois deuses. Associar a Bíblia à física quântica é a mesma coisa. Você vai ouvir os estudiosos de física quântica falando de todo de vácuo quântico, mas é Deus. E aí quando eu descobri que tudo isso me levava a Deus, eu fui unindo isso ao meu trabalho. Então não existe cura emocional sem cura espiritual. Porque nós não somos só carne, nós somos energia. E aí eu fui levando isso pros meus pacientes e vendo transformações incríveis, como as pessoas podem ver no meu Instagram, vários depoimentos lindos em que eu me emociono. Porque não tem sucesso maior nessa vida de você ver as pessoas saindo da depressão, se curando, tendo relacionamentos saudáveis, conquistando os sonhos. Isso pra mim é gratificante. Muito legal. Olha, gente, que fantástico. Que depoimento, que história de vida fantástica. Que depoimento fantástico, né? Da Nicole, que tá aqui pra falar pra gente sobre o caminho para o sucesso. Será que esse caminho para o sucesso é tão simples assim, né? Ou será que ele é tão difícil assim quanto a gente pensa? Então, quando a gente fala em sucesso, Nicole, né? O caminho para o sucesso. Hoje a gente escuta e fala assim, nossa, mas a chave do sucesso está na nossa mente. É o que mais a gente escuta falar hoje, né? Você entra no Instagram, tá lá todas aquelas fórmulas para o sucesso, a chave do sucesso é mental. Isso é verdade? A chave para o sucesso tá na mente da gente? Começa pela mente. Mas se você acreditar em você, por quê? Porque cada pessoa tem uma percepção de sucesso. O ser humano, ele impõe regras pra ser feliz. Então, o sucesso é um valor na tua vida? Mas como é que você sabe que tá vivenciando o sucesso? Porque o sucesso, pra Maria, pode ser uma coisa. O sucesso, pra Nicole, pode ser outra coisa. Então, tem que estar muito claro qual é essa definição de sucesso pra você. Porque se você não virar essa chavinha de quê? Ah, o sucesso pra mim é quando eu for bilionário. E aí, você nunca vai conseguir se sentir bilionário. O sucesso, ele tem que vir com o processo. Você venceu aqui, agradece. Você venceu aqui, agradece. É pequeno, não interessa. Você só vai ser colocado em coisas grandiosas se você agradecer o pouco que você tem. Então, o sucesso tá muito no que é o sucesso pra você. Pensa aí, o que é o sucesso? Qual a definição de sucesso na tua vida? Porque se você entender isso, você vai conseguir viver o sucesso. Independente do estado que você esteja. Se você valorizar as pequenas coisas, nas grandes coisas, você será colocado. e a mentalidade pra construir uma vida de sucesso é superar as batalhas que tem. Porque sempre vai ter. E não é fácil. Você olhar pro teu passado é você abrir feridas. Só que é por isso que existe a terapia, né? Sim. Porque é como se eu trouxesse ali nas audioterapia, que eu trabalho com o Renascimento também. A gente passa a pomada enquanto a pessoa tá se curando. A pomada pra curar. Porque uma ferida que tá aberta, ela não vai cicatrizar de um dia pro outro. Ela demanda processo. E a vida é assim. É processo. E é os pequenos processos que te constroem na pessoa que você precisa ser pra alcançar aquilo que você quer. Quantas pessoas a gente vê que ganham um milhão de reais na loteria e gastam tudo? Sim. Por quê? Não tem? A mentalidade do sucesso. A mentalidade do sucesso. Perfeito. Perfeito. É isso aí, gente. É a mudança de chave mesmo. É a mudança de chave. É a mudança de chave mesmo. Porque não... É assim... E é isso que você tá falando, né? Assim, o que é sucesso pra mim? As pessoas querem ter sucesso, mas elas não sabem o que é. Exatamente. Qual? O que é sucesso, né? Então, assim... É a questão do autoconhecimento. Exatamente. Da autodefinição de valores na sua vida. Exato. Não é o olhar para o outro. O sucesso não é o que tá no outro. É o que é dentro de mim. Isso é muito legal. Muito bacana. Mesmo. Mas, então... Eu... A gente tava aqui conversando e tava lembrando do livro Segredo. Sim. Que foi o grande best-seller. Ele foi escrito lá em 2006. E as pessoas ficaram mais ligadas na questão do... Eu posso criar o meu dia, né? Eu posso conquistar através da minha mente, dos meus pensamentos, da lei da atração. Sim. Só que não é tão simples assim. É o que a gente tava falando daquele bate-papo antes da gente começar aqui o programa, gente. Nossa, eu pensei que eu quero ganhar 20 mil reais até a semana que vem. Pensei, ó, foquei e vai ser assim? Não é isso, né? A gente vê que se fosse simples assim seria maravilhoso. É verdade. Fala um pouco pra gente, Nicole, sobre como que você faz efetivamente pra cocriar a sua realidade, né? Que a gente fala no poder da cocriação da realidade. O que que é isso? Explica pro nosso telespectador, pro nosso ouvinte o que é a cocriação da realidade. É porque, igual você falou, o Segredo trouxe muito essa perspectiva de pensamento positivo. Uhum. Só que a cocriação da realidade, ela vem com a questão do pensamento, do sentimento e da ação. O teu pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um resultado. Então, se eu só penso, ah, eu sou milionária, ah, eu me amo, mas eu não sinto que aquilo é verdade dentro de mim, não vai adiantar nada. Então, eu tenho que pensar, sentir e agir em congruência com aquilo que eu tô falando. Só que isso demanda o quê? Limpar o que você viveu no passado. Se você guarda muita mágoa, muita culpa, muita tristeza, muita angústia das pessoas, como é que você vai chegar no amor, na alegria, que são as frequências altas que fazem a cocriação da tua realidade? É impossível. Uhum. Então, tem a questão do pensar, sentir e agir e limpar o lixo emocional que as pessoas carregam. Porque as pessoas acham, ah, eu tô sentindo a raiva de fulano. Mas, quem tá sentindo a raiva? Sou eu. Quem tá saindo prejudicado? Sou eu. A pessoa tá lá vivendo a vida dela e a pessoa tá aqui. Aquele filho da mãe deveria morrer, deveria não sei o quê. E eu tô profetizando as palavras na minha vida. Uhum. Só que, não é só a física quântica que diz que também as palavras têm um poder. A Bíblia também diz. Como é que Deus criou o mundo? Uhum. Que haja luz. Você tá dando um comando pra você. Aí você já acorda. Ah, pensei que eu sou milionário, mas daqui a pouco eu já tô pensando que a minha vida é uma merda. Não tem ressonância, não bate. A cocriação tá ligada a você estar alinhado com quem você é, com a sua identidade em Deus, que é o que eu falei no começo. Uhum. E com você limpar e perdoar essas pessoas. Porque essas pessoas vieram na sua vida pra te ensinar alguma coisa. o que que essas pessoas vieram te ensinar? Fulano te roubou? O que que essa pessoa vem te ensinar? Fulano te xingou? O que que essa pessoa veio te ensinar? Uhum. E gravem essa chave. Você só se ofende, você só se ofende se em alguma parte de você você acredita naquilo que o outro tá falando. Sim. Se você não acreditar, você não vai se incomodar. Não quer dizer que você é. mas se você em alguma parte do seu ser pensar que você é aquilo que o outro fala, você vai querer socar a cara do outro. Sim. Entende? As pessoas não param pra raciocinar nisso. É muito como a gente recebe. Por isso que tem que ter a identidade forte. Uhum. Saber quem você é, o que você falou, o autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, quem vai me derrubar? Por que que eu vou dar o meu poder na vida da mão de outra pessoa se eu sei quem eu sou? Sim. Porque quando eu fico com raiva de alguém, quando eu fico guardando mágoa de alguém, eu tô dando o meu poder pra aquela pessoa. O poder da cocriação da minha realidade. Sim. E aí eu fico sem poder. Como é que eu vou criar a minha realidade assim? Quando eu falo de Deus aqui, eu não falo de religião. eu falo da Bíblia, porque a palavra liberta. E quando eu fui libertar a minha vida, eu tava tão traumatizada com algumas igrejas que prendem as pessoas mais do que libertam, que eu fui atrás da física quântica. E aí eu descobri que as duas estavam conectadas. Que é exatamente o que a gente quer saber. A gente tá falando aqui dos sentimentos ruins, né? A gente sabe que isso aí, vocês costumam dizer que assim, vibra numa frequência baixa. Isso. Mas o que é isso? Explica, né, pro público o que é essa questão de frequência. O que é a física quântica? O porquê que hoje, né, vocês trabalham tanto nesse tema pra explicar o quanto você é capaz, né, de cocriar a sua realidade, como a gente tava falando, mas de vibrar em frequências mais altas pra alcançar voos mais longos e mais altos também, né? O doutor Hawkins, David Hawkins, vocês podem pesquisar na internet, ele fez um teste de sinesiologia em que consistia trazer informações das memórias inconscientes, que é o nosso cérebro inconsciente. Alguns pesquisadores dizem que comanda 87% da vida, outros dizem que comanda 95% da vida e esse teste consistia em ver o que que o inconsciente daquela pessoa ia trazer através dos movimentos da mão, a frequência que ele tava vibrando em ondas hertz, porque nós somos energia, isso já foi provado por Max Planck, que é o pai da física quântica e com esse teste ele descobriu a frequência que as pessoas vibravam, porque nós somos energia. E se eu estou com memórias como eu falei aqui pra você, de culpa, por exemplo, se a minha mãe sofreu muito no meu nascimento e se eu não descobrir esse trauma eu posso sentir culpa da minha mãe ter sofrido e posso boicotar a minha vida por causa disso. Ou se eu sentir culpa em algum conflito da minha vida num relacionamento ou num trabalho, eu posso boicotar a minha vida. Então podem ser traumas transgeracionais que vem dos seus antepassados, por isso que é importante vocês conhecerem as raízes de vocês, a história da vida de vocês, como a gente estava falando, descendente italiana e tudo mais. Por quê? Porque tudo está registrado no seu DNA. Vocês podem ver a matéria que saiu agora da Luísa Sonza, que apareceu até na Ana Maria, ela quebrando padrões familiares que estavam de geração em geração. Ela estava cocriando traições. Como assim, Nicole, ela estava cocriando traições? Porque isso estava na memória celular dela. Da bisavó que foi traída, da mãe que foi traída, da tia que foi traída e conviviam com esses abusadores. Porque era a consciência que elas tinham naquele momento e era o melhor que elas tinham para dar. E quando ela olhou para esse sistema e viu que existia uma repetição de padrão, ela decidiu quebrar. Porque a partir do momento que eu trago a consciência, eu trago a cura. E aí eu decido fazer algo com isso. Que ela fez lá ao vivo. ela é o decido quebrar os padrões familiares. E aí o que que acontece? Quando ela quebra, ela para de atrair traição. Ela para de criar a traição na vida dela. E começa a vibrar na frequência do amor. E como é que a gente vibra na frequência do amor? Perdoando. Se aproximando de Deus. Tendo intimidade com Deus. O que que é intimidade com Deus, Nicole? É você orar. É você ler a Bíblia. É você buscar. Se eu quero ter um relacionamento com você de uma amizade, eu não vou te ligar, vou bater um papo com você, vou tomar um café. Com Deus é a mesma coisa. Não é eu ir lá na igreja, gente. Ah, vou lá na igreja e pá. Não. Acorda de manhã, dedica teu dia para agradecer a Deus porque você acordou. Até porque só ir na igreja não adianta. É. Exatamente. Se eu vou à igreja, eu posso ir à igreja todo domingo, cumprir ali, ó, bonitinho, mas se eu não trago aquele ensinamento para a minha vida diária, né, se a gente não traz esse ensinamento, não adianta nada. Não adianta. Não adianta. Por quê? E o resto da semana? Sim. De ter o relacionamento com Deus. O que que tá escrito na Bíblia? Gente, por que que eu falo tanto da Bíblia? Porque a física quântica diz a mesma coisa. A física quântica diz a mesma coisa. Coloque o reino dos céus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Fantástico. Porque quando você coloca Deus e deixa ele direcionar, aí você consegue cocriar. Porque o que que é a cocriação da realidade? Deus existe dentro de você e Deus existe dentro de mim. Deus não tá lá no céu com uma vara pra te castigar. Por isso que ele pagou o preço lá na cruz. Sim. Pra que a gente viesse aqui pra honrar o nosso pai, dando certo na vida, pra prosperar. Então, pra mim elevar a minha frequência, eu preciso perdoar essas pessoas, eu preciso ter um relacionamento com Deus, eu preciso ouvir músicas que prestam. Ouvir músicas que elevam a nossa frequência, músicas gostosas, músicas leves, tá no meio da natureza, tá com pessoas que tenham a mesma energia que atua. Parar de ouvir, que a gente vai falar de crenças, né? As pessoas que querem te rebaixar, ande com gente que você é o mais burro da mesa. Por quê? Porque aí você vai crescer. É onde você quer estar, né? Agora, o ponto eletrônico já chamou e a gente vai ter que ir pro intervalo, mas já já a gente volta com mais Nicole pra falar sobre como despertar o verdadeiro potencial. A gente tá falando aqui, né? como que as crianças, como que você, os nossos sentimentos às vezes nos limitam, mas como que a gente desperta esse potencial? Daqui a pouco a gente volta, fica aí que a gente tá te esperando aqui, tá bom? Olá, pessoal! Voltamos pra mais um bloco do Bate-Papo das Seis aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Hoje, com a nossa convidada, Nicole Carlotto, terapeuta e mentora. Hoje, o Bate-Papo das Seis à Quinta da Lei tá diferente, nós estamos aqui falando do caminho do sucesso, bem diferente, estamos falando muito de direito, apesar de que a gente, né? O caminho do sucesso em qualquer profissão, inclusive no direito, ele vai depender de uma mentalidade positiva que é sobre isso que a gente tá falando aqui. E a gente terminou o último bloco falando com a Nicole sobre, né? a física quântica, como que essa frequência, os nossos pensamentos mais elevados, menos elevados, influenciam aí no nosso dia a dia. E eu perguntava, perguntando pra ela, como que uma pessoa pode despertar o seu verdadeiro potencial? Como, Nicole? Como que a pessoa vai despertar esse potencial pra obter o sucesso, pra ter uma vida melhor, pra viver mais positivo? Como que é isso? É legal que você falou das leis, né? Porque a física quântica é regida por leis. A lei da semeadura, o que você planta, o que você colhe, honrar pai e mãe, tudo são leis. Tem várias leis, eu não lembro de cabeça agora, mas tem várias leis. Se você não seguir essas leis, pesquisem as leis. Tô vendo? A questão da lei é uma lei. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o programa todo falando das leis. E como é que a gente reprograma isso? Reprogramação mental. Por quê? A gente é regido pelo nosso inconsciente. Até a gente trazer a luz da consciência, a gente vive no piloto automático. Que é o quê? Levantar, ir trabalhar, dormir, tananã, tananã, e vai, né? Quando a gente traz a consciência, a gente acorda. Se eu tenho 95% do meu inconsciente controlando a minha vida, eu preciso mudar esse inconsciente. E é o que eu faço com os meus pacientes. Eu faço essa reprogramação mental dormindo, de manhã, todos os dias. Por quê? A gente muda por uma repetição ou por um forte impacto emocional. Então, se lá na tua infância você ouviu que você não ia conseguir nada, que você era burro, que você não prestava, que não sei o quê, isso ficou aqui dentro. E aí, como é que a gente desprograma isso? Pela repetição. Limpar os sentimentos de mágoa, de culpa, de raiva e substituir porque nada no universo se cria, tudo se transforma, então eu transformo a mágoa em amor. Pra mim, por mim, porque a maior vingança é o perdão. A maior vingança é o perdão. Quando você começar a se reprogramar, é substituir os sentimentos e fazer isso todos os dias, como os livros dizem. Leia afirmações, funciona? Funciona, mas tem que fazer o que a gente falou aqui no início, sentir, ter fé e agir em prol daquilo. Não é só, vai acontecer, não, você tem que buscar, você tem que mentalizar, você tem que visualizar. Sabe que aqui é uma cocriação minha? Tá aqui hoje? Ah, é? Eu visualizei isso. Que legal, conta pra gente. Eu visualizei os meus pacientes, eu visualizei estar no programa sendo entrevistada, eu visualizei o marido que eu tenho hoje. Você conhece o Rodrigão da Adriana Santana? Ex-BBB? Aham. Eu pedi um homem parecido com ele. E ele é parecido com a mesma tatuagem, com o mesmo jeito, com o mesmo caráter. Pedi um homem família e veio. Ou seja, tenha fé naquilo que você quer. Que legal. Tudo é um processo, então é reprogramar. Com a reprogramação mental, em três meses a pessoa sai transformada. Aí eu passo com ela por três ciclos. Esses três ciclos é pra limpar as memórias transgeracionais, sessões de renascimento, em que a gente vai lá desde a sua preconcepção da fase da espermatogênese, né? Que é, o que o teu pai sentiu? Como é que o teu pai tava financeiramente? Como é que a tua mãe tava? Que aí entra no período da concepção. Então tem muita coisa englobada que as pessoas não sabem. Muito legal. Entendeu? Aí acha que é só trabalhar, trabalhar e acabou. Mas e o resto? Eu tenho que estar equilibrado no meu emocional, no meu espiritual, no meu financeiro. E aí eu entro em harmonia com a vida. Quando eu começo a entrar em harmonia com a vida, eu começo a realizar meus sonhos. Mas só se eu limpar o lixo. Por que, Nicole, que você fala que o seu programa é tão eficaz assim? Porque eu coloco Deus na frente. e eu trabalho com a cura emocional e espiritual. Eu não fico só olhando no passado. A gente cura o passado, a gente vai na raiz do problema e aí a gente olha pro futuro. O que você quer construir? Onde você quer chegar? Onde você quer estar? E o que você tem que fazer pra estar lá? Você tá disposta a pagar o preço? Porque tem pessoas que querem, mas não tá disposta a pagar o preço. Tem isso também, né, Nicole? Porque o caminho, ele nunca é tão simples, né? Então, assim, tem que... Qualquer lugar que você queira chegar, você vai ter um caminho pra seguir. E esse caminho nem sempre vai ser tão fácil. Exatamente. Gente, antes de eu fazer a próxima pergunta pra Nicole, se você tem alguma pergunta pra ela, manda mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp pro 27996224547. Que a Nicole vai responder sua pergunta aqui ao vivo, agora, daqui a pouco, tá? Estamos aqui aguardando as perguntas de vocês. Então, a gente tá aqui falando, né, que não é tão fácil seguir esse caminho. Sim. Então, o que acontece? Nessa trajetória de evolução pessoal, vão ter vários obstáculos. Vários. Como que as pessoas devem se portar, o que elas devem fazer pra superar esse obstáculo? E dá exemplo pra gente, né? Seus pacientes, né? Quais foram, quais são os principais obstáculos que acabam acontecendo, né? Pra fazer a pessoa desistir, pra falar assim, não, isso não é pra mim, isso é balela, isso não dá certo. A pessoa tá conversando, mas não é verdade, não dá. Conta pra gente. A pessoa criou uma falsa identidade sobre quem ela é, através das feridas emocionais que ela viveu. Então, existem cinco feridas emocionais que a Brenebral, a Brenebral não, é outra, outra autora traz pra nós. E essas cinco feridas emocionais, elas vão determinando a forma que nós vamos agir na vida, que aí a gente entra na criança interior. Essa maneira que você age na vida, é pra se proteger, pra não se ferir de novo, como você se feriu lá na infância. Então, a gente tem que desconstruir essas feridas emocionais, que a gente entra com a reprogramação. exemplo de pacientes meus. Ouvi muito da minha mãe, que a culpa, que eu era desgraça da vida dela, que eu não deveria ter nascido. O que que ficou na cabeça dessa pessoa? Eu não mereço nada de bom na vida. Eu não posso prosperar, eu não posso andar. E aí, quando eu vou nessa memória, junto com essa pessoa, acolho essa criança. Porque essa criança que grita hoje, que é a sua depressão, a tua ansiedade, ela quer o teu acolhimento. Não é mais o acolhimento do papai e da mamãe. É o nosso próprio amor. O nosso amor próprio. Então, quando eu volto naquela memória, ressignifico a memória, eu mudo a minha história. Eu não tenho como mudar meu passado, mas eu tenho como ressignificá-lo. E tem um exemplo lindo de uma paciente minha, que ela já tinha toda a estrutura, ela já sabia o que fazer, ela queria passar na Federal, se ela estiver me assistindo, um beijo pra ela. Que ela foi minha primeira paciente. Ela queria muito passar num concurso e ela não conseguia, ela já tinha um estudo, é uma moça extremamente inteligente e ela não conseguia. Só que, através da fé, da mentalização, da visualização, do sentir, do acreditar e do botar em prática, você acredita que o processo seletivo saiu antes do que ela esperava e ela já estava pronta, porque eu já estava trabalhando com ela a quebra de crenças, a visualização do que ela queria cocriar na vida dela. e aí ela foi, passou, daqui uns tempos vai ser palestrante e eu vou estar lá aplaudindo ela. Muito bom, muito bom. Então, a gente conversando aqui, dá pra ver que nesse caminho, nós mesmos acabamos nos afastando da realização do nosso sonho. Exatamente. Pela nossa mentalidade. Conta pra gente como que acontece isso, como que a gente se afasta por nós mesmos da realização dos sonhos que a gente tem na vida, às vezes. Como a sua paciente, que queria tanto passar num concurso, num concurso federal e que não conseguia porque ela se limitava. Exatamente. Eu conheço muitas histórias assim, porque no mundo do direito a gente tem pessoas inteligentíssimas, tive colegas inteligentíssimas que sonhavam em passar num concurso e não passaram. Muitas vezes não por falta de capacidade, mas porque acreditavam que não conseguiriam passar num concurso ou que não conseguiriam ser bons advogados ou que não conseguiriam diversas coisas na vida. E o que eles estavam fazendo? Dando um comando pro corpo deles, pra mente deles. você não vai passar. Você não consegue passar. Eu estou falando, o meu ouvido está ouvindo, a minha mente vai criar uma programação pra mim agir em prol do que eu tô falando. Então, se eu tô falando que eu não vou passar, eu não vou passar. Agora, se eu acredito que eu vou passar e eu me dedico pra passar, eu vou passar. E aí eu vou vencer os obstáculos que vão vir. Mas eu tenho que ter ciência do que eu quero. Eu atendi um advogado que ele falou assim, no depoimento que ele deixou. Você me fez descobrir medos que eu nem sabia que tinha e me ajudou a vencê-los. Porque as pessoas, elas têm tanta coisa guardada que às vezes nem são delas. Às vezes é das memórias que você tem no seu DNA. Tem um, saiu acho que no domingo, espetacular. Uma moça que foi operada a coluna, a hérnia que ela tinha, e ela acordou falando em russo. Em russo. Acho que foi em russo. Outras línguas, por quê? Porque foi pesquisar que ela tinha uma memória transgeracional dos antepassados e como ela teve um forte impacto emocional, ela teve essa mudança de língua. Até ela entender, ela nem sabia que tinha. Ela acordou falando em outra língua. Que legal, gente. Tá no domingo espetacular, assistam. Então assim, é muita coisa que as pessoas nem têm ciência que têm. Então você precisa de alguém que já passou pelo caminho que você deseja conquistar aquilo, um mentor pra você chegar mais rápido. Quando eu não tinha dinheiro, eu pegava livros. Quando eu não tinha dinheiro, eu estagiava. Teve época da minha vida que eu, quando eu era nutricionista, eu ajudava uma menina numa clínica fazendo massagem corporal em troca de sala pra atender. Por quê? Se você inventa desculpas, você não vai chegar a lugar nenhum. Para de inventar desculpas e comece a se perguntar o que que eu posso fazer pra chegar onde eu quero. Porque se você inventa desculpa, você mesmo tá se limitando. Para de inventar desculpa. É isso que te destrói. Então se você começasse a fazer perguntas poderosas, que conhecimento que eu preciso ter? Quem pode me ajudar? Aí você vai chegar onde você quer. Agora se você ficar, se eu ficasse, ah, eu não tenho dinheiro pra alugar uma sala, o que que ia acontecer? Eu nunca ia me tornar uma nutricionista que abriu a clínica, que conquistou o que conquistou. Por quê? Porque eu parei de inventar desculpa. Eu me tornei a protagonista da minha história. Essas são as crenças limitantes, não é isso? As crenças, existem vários tipos de crenças. Tem as crenças hereditárias, que são passadas de geração pra geração. porque até o medo é incutido em você. Exemplo, os seus pais falam pra você, não bota o dedo na tomada. Porque a criança não sabe que se ela botar o dedo na tomada, então o medo é uma coisa segura até tal ponto. agora, meu filho não sai de casa, quer proteger demais. Aquela criança, quando adulto, pode associar o amor à dor, a sufoco. Então a gente tem que analisar tudo que a gente viveu pra descobrir quais são as nossas crenças. O que você pensa sobre dinheiro? Eu me vejo isso na cabeça, que às vezes você vive na escassez, porque lá a sua memória, eu já ouvi alguma coisa sobre isso, sua memória infantil, a memória da criança é da escassez. Porque o pai ou a mãe, eles tinham medo da falta, alguma coisa nesse sentido, eu já ouvi falar. Ou você viu seus pais na escassez financeira por muito tempo, ou você cresceu ouvindo que rico é ladrão, ou você sempre viu nas novelas que o rico era o bandido, aí o que vai criando na cabeça, daquela pessoa. Se eu for rico, eu vou ser bandido e eu não posso prosperar. Você tá entendendo? Entendi. Que são coisas assim. Então, essas têm várias repartições. A gente trouxe aqui agora as crenças sociais. Ah, você precisa ir pra faculdade pra ser rico, pra prosperar. É uma crença. Quantas pessoas você vê que não tem nem estudo e prosperam? Então, tudo são crenças. Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade absoluta. Porque você, sei lá, viu seu pai quebrar, aí você acha que vai acontecer com você. Ou você foi traída, você acha que vai acontecer com você. Enquanto a gente não trouxer a consciência, tá, isso aconteceu com meu pai, com fulano, com ciclano. mas não quer dizer que vai acontecer comigo. Então, busque histórias de pessoas que te inspiram, que já chegaram aonde você quer chegar. Porque aí você vai se inspirar. Poxa, eu quero ser uma advogada igual a Maria. Exemplo. Quero ser uma apresentadora igual a Maria. busca a história da Maria. O que a Maria fez pra chegar lá? O que ela fez? Quais foram os passos dela? Porque aí você, em vez de ficar um caminho longo, você tem uma trajetória. brilha a seguir, hein? É, entendeu? É verdade. Mas então, gente, bate-papo bom é assim, ele passa rápido, né? A gente já tá no final do segundo bloco, o ponto eletrônico já chamou, a gente vai pro intervalo e já volta com mais Nicole. E mandem as perguntas se vocês quiserem pro nosso WhatsApp, tá? Daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal. Voltamos pro nosso terceiro e último bloco do Pate-Papo das Seis, aqui na TV Sim, Rádio Viva FM e YouTube. Se você quiser mandar alguma pergunta para a Nicole, manda aqui pro nosso WhatsApp 996224547 que a gente vai responder essa pergunta aqui no ar. Estamos aqui voltando com Nicole Carlotto, terapeuta e mentora pra falar um pouco mais sobre o caminho do sucesso. Gente, o que é o caminho do sucesso? Estamos falando disso aqui hoje. E envolve lei, tá? Que ela já falou no outro bloco. São várias leis pra gente conseguir chegar ao sucesso tão desejado por todos nós, né? Mas assim, Nicole, a gente tava aqui batendo esse papo e falando que hoje, né, principalmente nos dias atuais, as palavrinhas que a gente mais escuta, pelo menos, todo dia eu escuto isso. Eu tô ansioso, eu tô angustiado, eu sinto medo, né? Angústia, ansiedade e medo. São sentimentos que estão, parece que dominando aí, né, a atualidade. O que que tá por trás disso? Conta pra gente. Hoje a gente tem muito o imediatismo. Escreve aí, imediatismo é a fórmula do fracasso. Você precisa passar por um processo assim como a lagarta. Pra ela virar uma borboleta pra voar, existe um processo. Se alguém chegar lá e cortar o casulo dela, ela nunca vai conseguir voar. Então, a gente precisa aprender a respeitar esses processos. E quando a gente aprende a respeitar esses processos, a ansiedade, e a angústia vai diminuindo. Porém, nenhuma angústia, nenhuma depressão, nenhuma ansiedade ela vem do nada. Lembra que a gente falou dos traumas? Se na tua infância você viveu num ambiente cheio de conflitos, com pais que brigavam muito, com um pai ausente ou com uma mãe ausente, você pode se sentir ansioso, inseguro, com medo. Porque se teu primeiro ambiente, seja dentro de casa, seja dentro do ventre da tua mãe, não foi seguro, por que que aqui fora vai ser? Porque qual é a função do pai na nossa vida? Prover, dar a segurança, proteger. Meu filho, minha filha, vai pra vida, faz acontecer. Qual a função materna? A nutrição, o nutrir o amor próprio de dentro pra fora, nutrir a casa. quando esses papéis de pai e mãe estão desequilibrados, vão afetar aquela criança. Se esses pais foram assim, faltou pra eles também. Ou seja, não existe vítima e nem algozes. Por quê? Porque eu dou o que eu tenho dentro de mim. A gente só dá o que a gente tem dentro. Então, se eu tenho amor pra dar, você que é papai e mamãe, se vocês se sentem depressivos, ansiosos, entendam que se você mudar, vai afetar o teu filho. Às vezes, o teu filho nem precisa de terapia. Só de você se tratar, o seu filho muda. Tem um relato de pacientes que só por elas mudarem, elas se tornaram mães melhores. E os filhos mudaram. Por quê? Porque se eu mudo, o meu mundo muda. O mundo é um espelho de como é que tá aqui dentro. Se aqui dentro tá bagunçado, aqui fora também vai tá. É como se Deus fizesse assim, meu filho, você precisa ter mais amor próprio, meu filho, você precisa organizar mais suas finanças, meu filho, você precisa ser mais humilde, meu filho, você precisa trabalhar isso. É pra isso que o mundo aqui fora serve. Pra te mostrar o que você precisa trabalhar em você. Então, quando acontecer alguma coisa ruim na tua vida, em vez de você reclamar e abaixar a tua frequência, que é o que a gente tava falando, o que você vai fazer? Você vai se perguntar, eu sempre falo isso pros meus pacientes, o que eu tenho que aprender com isso? Porque a resposta vai vir. E aí você sai daquele lugar de reclamação, vitimização daquele ciclo vicioso e você entra numa posição de poder pra transformar aquilo que tá te acontecendo. Perfeito. Vou dar um exemplo meu. Eu e meu marido, a gente entrou e perdeu o nosso carro. Foi doído. Foi muito doído. Mas por que a gente perdeu o nosso carro? Porque a gente não valorizava e não tinha gratidão no que a gente tinha. quando você não tem gratidão, lembra que eu falei no início? Nas pequenas coisas. Então eu entendi que eu preciso agradecer por tudo. A gente andava num focozinho velho e aí a gente comprou o nosso carro, só que a gente se acostumou com ele. Poxa, um carrão bonito e tal, só que aí a gente com o tempo, a gente sempre quer mais, a gente sempre tá buscando mais, mais e mais e nunca tá bom. E esquece de valorizar o que a gente tem. Valoriza o que você tem, valoriza a tua casa, valoriza o teu abraço, o abraço que você dá no teu marido, na tua filha, na tua mãe, porque aquele abraço é único. E ele não volta. Ele não volta. São abraços, são beijos, são momentos que nunca mais voltam. Vocês podem assistir essa reportagem 10 mil vezes. Cada vez que você vai assistir, você vai virar uma chave diferente na sua cabeça. porque nunca um momento é igual ao outro. Perfeito. E a gente tá falando disso aqui, né? Valoriza o momento, a gente tem que dar valor ao que a gente tem. E as pessoas, a gente costuma condicionar a nossa felicidade ao ter algo. Sim. Eu vou ser feliz quando eu passar no concurso. Exato. Eu vou ser feliz quando eu tiver um milhão no banco. Eu vou ser feliz quando eu comprar a casa tal. Eu vou ser feliz quando eu tiver o carro tal. Mas felicidade é isso? O que é felicidade? Felicidade plena existe? Explica isso aí pra gente, Nicole. Você me venderia os seus olhos por 10 bilhões de reais? Nunca. Você já tem 10 bilhões na sua conta. Então, a felicidade, gente, ela não tá cong... Oh, meu Deus. Ela não tá ligada ao que eu tenho. Ela tá ligada ao que eu sou. Aham. A minha identidade em Deus. A felicidade tá ligada aqui dentro tá resolvido. Quando aqui dentro tá resolvido o meu exterior aqui fora também vai estar. Lógico que a gente sempre vai ter aprendizados, mas eu consigo me manter ali com inteligência emocional, gerindo as emoções e aprendendo com aquilo que eu vivo. Perfeito. Porque se eu aprendo, eu saio da posição de tristeza. Óbvio que a gente vai ter frustrações, óbvio que a gente vai passar por momentos difíceis, mas é o processo natural da vida. É o que você precisa passar pra se tornar a pessoa que você precisa ser. Eu precisei passar por muita coisa pra chegar até aqui. Hoje eu sei o que os meus pacientes sentem. Eu senti muita dor. Eu senti muita tristeza. Mas eu agradeço ao pai e à mãe que eu tenho. Porque eles são a fonte de tudo. Graças a eles, eu sou essa Nicole que eu tenho orgulho de dizer que sou. Então, assim, a gente não pode culpar ninguém. A gente tem que agradecer. O tempo todo, né? O tempo todo. E essa Nicole maravilhosa, né, gente? E é assim, ó. Infelizmente, estamos chegando ao final, né? Foi muito rápido porque bate-papo bom é assim, passa rápido, mas já está convidada pra voltar mais uma vez. De preferência com o Tiago aqui, né? Porque ele faz muita falta no programa. Tiago, beijo grande. Espero que semana que vem você esteja aqui comigo, tá? Porque eu morro de saudade. Mas é isso. Nicole, deixa uma mensagem pro público, né? Você que é essa pessoa tão iluminada, tão, né? Eu falei, na hora que eu cheguei, eu falei assim, nossa, gente, que mulher linda. E realmente, linda por dentro, linda por fora. Deixa uma mensagem pro nosso telespectador. Eu vou deixar a mesma mensagem que eu falei aqui no começo. Busquem o reino dos céus acima de todas as coisas e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Quantas vezes você esteve naquela viagem que você gostaria, teve o dinheiro que você gostaria, o carro que você gostaria e você não estava feliz. Deus preenche todas as lacunas. E se você colocar ele em primeiro lugar e se você convidar ele e tiver intimidade com ele, a sua vida vai pra frente. Isso eu tenho certeza. Nicole, muito obrigada por esse bate-papo. Muito obrigada por ter vindo a Linhares pra gente conversar aqui. É sempre muito bom. Falo que é edificante esse tipo de conversa, levar esse conhecimento ao público. E aqui, gente, no bate-papo das seis, na nossa Quinta da Lei, a gente trabalha o direito, mas a gente também traz essas vivências, esses convidados que trazem outras vivências, outros saberes pra gente. Então, é isso. Muito obrigada por estarem conosco até agora. O bate-papo das seis acontece de segunda a sexta na TV Sim. A reprise acontece de seis a sete amanhã. E, no domingo, a TV Sim reprisa todos os programas. E é isso. Muito obrigada pela audiência. Estaremos aqui na próxima Quinta, se Deus quiser. O bate-papo das seis acontece de segunda a sexta. E até a próxima semana. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Bate-papo das seis Oferecimento Uniscan Diagnóstico por Imagem Rio Doce Radiologia Unicor A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.